A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 9 que diz assim Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido acompanheiros de Jesus se achavam tristes e choravam Estes ouvindo que ele vivia e fora visto por ela, não acreditaram Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Talvez você está aí, aleluia, falando as coisas do Senhor falando de Deus e pessoas não estão dando crédito, não é verdade? Aleluia Pessoas não estão acreditando naquilo que você tem falado naquilo que você tem dito da parte de Deus e isso tem machucado o teu coração Mas Deus me trouxe aqui para te dizer Quem testifica sou eu, quem justifica sou eu E quem vai mostrar que eu sou na tua vida sou eu Quem vai mostrar que quem falou contigo fui eu porque é o Senhor que falei com você É o Senhor que te revelei É o Senhor que, aleluia, que te mostrei E você tem falado e pessoas não tem dado crédito como os discípulos Não deram crédito a Maria Madalena Mas você vai perceber que logo depois Jesus aparece para eles E censura a incredulidade Repreende a dureza E mostra para eles que Maria Madalena não está mentindo Deus está dizendo, está descendo uma justificativa do céu Eu vou começar a te justificar E pessoas compreenderão que você não falou de si Porque tem pessoas dizendo que você falou de você Que você falou da sua própria vontade Que você falou da sua carne Dizendo que o que você está falando não é de Deus Que não é de Deus E nem acreditando até nas tuas palavras E Deus está dizendo Eu vou começar a descer com justificativa Como eu desci justificando Maria Madalena Se você crer hoje o Senhor está descendo justificando você Deus está dizendo Eu vou te justificar Vou eu mostrar que você não está mentindo Vou eu mostrar que eu sou na tua vida Vou eu mostrar que fui eu que falei Porque quando Jesus chega A primeira coisa que Jesus faz É repreender a dureza e a incredulidade Quando Ele quer repreender Ele sabe onde toca E Ele está dizendo Eu repreendo o pessoal Por amor de ti Mas eu o Senhor Não deixo você ficar envergonhado Você ficar envergonhada Deus está dizendo para você Eu vou mostrar que sou contigo Alguém estava precisando muito dessa palavra Porque só você e Deus sabem As afrontas As angústias As adversidades que você tem passado Mas Deus me trouxe aqui Para te dizer que está descendo a justificativa do céu E é grande Não é pequena não O próprio Jesus Você vai entender que o próprio Jesus Não mandou recado não Ele apareceu para os discípulos E censurou a incredulidade Ele disse Eu sou eu sim Ou seja Como Maria Madalena contou E vocês não acreditaram Eu vim mostrar que eu sou grande E Maria foi justificada por Jesus E Ele está dizendo para você Você será justificado Justificada por mim Receba esta palavra Pessoas Podem não estar dando crédito Mas vão começar a ver Deus poderosamente na tua vida Assim como Pessoas viram Os discípulos viram Na vida de Maria Madalena Pessoas verão Também na tua vida Creia Receba Então me posta esta palavra Em nome de Jesus Vamos orar E agradecer a Deus Porque Deus está descendo Com uma justificativa do céu E Deus está te justificando Amém? Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Deus obrigado Senhor O Senhor está descendo Justificando pessoas Pai Pessoas que estão sendo afrontadas Perseguidas Caluniadas Aleluia Difumadas Que estão passando por dores Que só ela e Deus sabem Só ela e o Senhor sabem Pai Oh Deus Obrigada pela justificativa O Senhor está dizendo hoje Eu desço Justificando Desde o céu Desço do céu E justifico pessoas poderosamente Deus obrigada por esta palavra Cura teu povo Senhor Liberta Restaura Abre porta de emprego Desfaz todo mal Todo embaraço Tudo que foi levantado Nas encruzilhadas Nas mata-vista E arreprendida contra nós Contra nossa casa Contra nossa família Porque a tua palavra diz Que contra Israel Não vale encantamento Então cobre o teu povo Com teu sangue E vai fechando a sepultura Agora Vai repreendendo Toda falsidade Toda cobra Senhor Coloca muros de fogo Ao redor do teu povo Para que pessoas malignas Não se aproximem Meu Pai Que a gente tivesse revestido hoje Com as armaduras de Efésios 610 Com livramentos dos céus Pai Obrigada Senhor Pelo muro de fogo Obrigada pelas armaduras Que o Senhor te coloca Sobre a nossa vida Nos guarda Pai Filho Espírito Santo Nos livre Nos protege Nos dão do dia de paz Senhor te peço Te agradeço Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém irmãos Que Deus abençoe Grandemente a tua vida Tua casa Tua história Não esqueça Hoje Deus começa a te justificar Que Deus te abençoe Amém 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 Amém